Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa. A causa do Evangelho, a causa mais nobre que alguém pode estar ocupando-se nesta hora final. Veja, nossas obras têm que serem dignas do Evangelho. Nós estamos trabalhando por essa fé apostólica, trabalhando pelo corpo de Cristo, a Igreja Universal, enquanto nós aguardamos que o último eleito entre e a porta, então, se fecha e nós vamos embora para a eternidade. Deus enviou a mensagem de Malaquias 4, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, então, da vinda do Elias de Malaquias 4, veja, e o arrebatamento da Igreja, não há mais mensagem. Apenas a mensagem de Malaquias 4, porque a mensagem do profeta Elias é para restaurar a nossa fé, a condição original, levar a Igreja à fé apostólica. Então, a Igreja é o tabernáculo do Deus vivente. Veja, em sua descida invisível, secreta, Lucas 17, veja, ele viria agora para tomar o seu corpo, que é a Igreja, e a Igreja agora está dando a preeminência ao Senhor Jesus e ele é a palavra. Do princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 20 até o verso 22, nós temos uma importante escritura sobre esse tema, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, a verdadeira Igreja está dando lugar, dando a preeminência, dando em primeiro lugar a palavra, porque ele é o verbo e o verbo manifestado através do seu corpo, que é a Igreja. O Urbano pregou a mensagem intitulada Cristo é o mistério de Deus revelado. Note que ele não disse Jesus é o mistério de Deus revelado, ele disse Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo entre os gentios, disse o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 1. Então, tudo que Deus foi derramou em Cristo, e tudo que Cristo foi derramou na Igreja, de tal modo que agora Cristo e a Igreja têm se tornado um, marido e mulher, voltando de volta ao Éden original. Uma só carne, disse Paulo em Efésios capítulo 5. Veja, grande é esse mistério, digo, porém, entre Cristo e a Igreja, disse o apóstolo São Paulo. Veja, uma só carne agora, a Igreja sendo o tabernáculo do Deus vivente, a manifestação do Espírito de Deus para esta hora, a plenitude da divindade, o Filho amado aonde Ele está habitando. Então, no parágrafo 366 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, a seguir, o irmão traçando esse mistério, ensinando sobre Ele, abrindo essa palavra, ele diz assim, o Espírito somente lhe mostra quem Ele é, nenhum profeta ou rei dEle, e aqui Deus é manifestado em carne, aqui está a plenitude, Ele é completamente revelado e declarado ao mundo, então, no parágrafo 369, Ele fala a respeito da experiência do monte da transfiguração, em Mateus 16, Jesus disse, alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, sem que vejam o Filho do Homem, vir na glória do Pai. Aí Ele os leva seis dias depois, ao monte da transfiguração, Mateus 17, Pedro, Tiago e João, os três que estavam lá, para ver o mistério de sua segunda vinda, para mostrar que em sua segunda vinda, veja, a palavra, Jesus Cristo, tomaria lugar no seu corpo, que é a igreja, e toda a preeminência seria dele. Lá diz que os discípulos, erguendo os olhos, não viram mais a ninguém, somente a Jesus. quando os seus olhos são erguidos pela revelação da palavra, quando os sete trovões soam em seu coração, para saber que a mensagem é Jesus Cristo, que essa mensagem é a voz de Deus, essa mensagem veio revelar Jesus Cristo, através do seu corpo que é a igreja, manifestado aqui no tempo do fim, veja, vindo o ministério vindicado, o ministério profético, veja, idêntico ao de Jesus Cristo, para que a pedra de coroa pudesse descer. Então ele diz assim, observe, no monte da transfiguração, quando se deu o testemunho do próprio Deus, este é o meu filho amado, escutai-o. E essa mesma profecia diz respeito agora à igreja do Deus vivo, aquela aonde ele está habitando, veja, ali estava Moisés representando a lei, ali estava Elias representando a Moisés, porém eles morreram e ele disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Havia três representantes ali, a lei, os profetas e Cristo. E ele disse, este é ele, Deus plenamente, não manifestado em profetas, não manifestado pela lei, mas manifestado em Cristo. Então veja, 379 agora, ou 370, Cristo tem a misericórdia, a lei o coloca na prisão, mas não podia tirar, os profetas são a justiça de Deus, para condená-lo e matá-lo por isso, isto é certo, mas Deus era amor e a revelação de Deus, para fazer uma semente predestinada a saber que ele o havia chamado, este é ele, a ele ouvi. Então saiba, disse ele, a plenitude da divindade é declarada, este segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado, Deus e o homem tem se tornado um, o homem ungido, Cristo, o Cristo significa, melhor, o que Cristo significa? O ungido, o ungido que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada, ó que coisa, como as pessoas podem duvidar disso? Onde uma vez parcialmente, Moisés o tinha, parcialmente Davi o tinha, ó que coisa, porém aqui, ele está manifestado na plenitude, a própria deidade, estando sobre a terra, Deus em sua plenitude, para morrer pelos pecados das pessoas, para que ele pudesse trazer para a sua igreja, uma vida santificada, para que ele pudesse ter a preeminência, em plenitude, em sua igreja, para manifestar cada promessa nesses últimos dias, que ele prometeu para os últimos dias, está vendo? Ouça agora, você está? Agora somente se bilisque um pouquinho agora, o homem é chamando a atenção, para que nós pudéssemos parar e ouvir, com ouvidos espirituais, a revelação do segredo de Deus, nesse tempo do fim, repetindo Apocalipse 17, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a igreja, é o tabernáculo do Deus vivente, como disse Paulo em Efésios, veja, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce, para tempo santo no Senhor, então ele cresceu, da reforma com Lutero, logo veio João Wesley, logo vieram os pentecostais, logo veio a era profética, os olhos, e agora a plenitude, a cabeça, a igreja agora, Cristo tomando controle, não algum homem, não um sistema, não há mais lugar, para qualquer outro tipo de, de mensageiro, ou suposto profeta, na verdade, deveriam ser chamados de anticristo, nada mais do que isso, veja, então ele continua, para que Jesus foi manifestado, para mostrar a Deus, ele era Deus, ele tinha de ser, ninguém podia morrer, nenhum profeta podia morrer, ele era Deus, ele era o Deus dos profetas, ele era os profetas, ele era os reis, ele era a história, ele era aquele que havia de vir, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de ser, neste dia, por isso, o grande mistério de Melquisedeque, rei e sacerdote, tipificado em Davi, veja, Davi era rei e sacerdote, porque ele comeu os pães da proposição, ali estava a profecia, de que um dia, o sacerdócio, viria da tribo de Arão, para a tribo de Judá, de onde veio Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote, veja, tudo num só, veja, o mesmo homem que hoje, eternamente, ele foi manifestado, para esse propósito, então a igreja, nesse tempo do fim, tem recebido, a visitação, de Deus mesmo, a ele ouvi, pregou o profeta, oito vezes, a ele ouvi, não em lembrana, a ele ouvi, Jesus Cristo, esses trovões de Apocalipse 10, vieram revelar, que a mensagem, é Jesus Cristo, nós não estamos esperando, outra pessoa, não estamos esperando, outro mensageiro, estamos esperando agora, a plenitude do Espírito Santo, para trazer a ressurreição, e nós os vivos, seremos transformados, e juntos, subiremos a encontrar o Senhor nos ares, vejam, e através desse propósito, ele obteve uma igreja, para que ele, a plenitude de Deus, pudesse realizar, cada palavra prometida de Deus, nesses últimos dias, quando ele recebe as preeminências, preeminência na igreja, a posição, seu lugar na igreja, irmão, não há lugar, para um sistema, não há lugar, para mais profetas, supostos profetas, não passam de imitadores, porque eles tem que se valer, da mensagem do Ilebrana, eles podem ter sinais, como Gênesis e Jambres, mas nós estamos aqui, para dar a preeminência, a Jesus Cristo, a preeminência, a palavra, ele é o verbo encarnado, veja, quando, quando você lê lá, Hebreus 4, 12, lá está dizendo, que a palavra de Deus, é viva e eficaz, era discernir os pensamentos do coração, então não era o Ilebrana, era a palavra encarnada, vindicando o seu profeta, um vaso de barro, e ali estava Jesus, com seus olhos, penetrantes, olhando, dentro do coração de cada pessoa, e conhecendo os mistérios, os segredos, para identificar que a palavra estava encarnada, veja, seu lugar na igreja, Jesus disse, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, até mesmo mais do que isso, ele fará, pois eu vou para o Pai, veja, esse foi seu propósito, manifestar a Deus, veja, a razão da vinda de Malaquias 4, é para manifestar a Jesus Cristo, manifestar Deus, veja, ali estava a manifestação, e agora, hoje, ele deseja tomar alguém, que possa sim ver isso, de forma que eles possam permitir, a palavra, veja, Jesus então viu isso assim, nasceu tão perfeitamente para o dia, até que Deus expressou cada movimento que ele fez, ele era a revelação de Deus, era Deus revelado, Malaquias 4, nesse tempo, é Deus revelado, Hebreus 4, 12, Lucas 17, 30, Apocalipse 10, 7, São João 14, 12, São João 14, 20, todas essas escrituras, irmão, eu espero que isso tenha ajudado, estou tentando te ajudar, para que você não seja enganado por falsos profetas, por falsos ungidos, a palavra, Cristo agora, sendo manifestado através do seu corpo, que é a igreja, Deus te abençoe, se ajudou, compartilhe com alguém, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, Amém.